Olá pessoal, você já ouviu aquela expressão, o pinico em sua tampa? Não? Ah tá, então eu estou acabando de criar ela agora. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje neste vídeo. Olá, para você que não me conhece, eu sou Heleno França e este é o meu canal Notícias Absurdas. Quero te agradecer por você estar aqui, te pedir que você não saia sem antes comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que a gente postar aqui, tá bom? Então, quero também aproveitar e te pedir para você assistir até o final, porque no finalzinho eu tenho uma dica muito especial que pode te ajudar a mudar a sua vida. Bom, então vamos ao vídeo, eu vou ler aqui uma reportagem e vocês vão entender perfeitamente o porquê eu usei aquela expressão lá no início, ok? Vamos então ler a reportagem. Então pessoal, quando eu usei aquela expressão lá no início eu me referia a esse casal, né, que contrairão núpcias nesta quarta-feira, mas eu quero ler uma reportagem que justifica essa minha fala, tá certo? Eu estou aqui no site do Hora Brasília e nós vamos ler então trechos de uma reportagem que vai falar um pouco sobre tanto a noiva quanto o noivo e vocês então concordarão comigo que de fato é o pinico e a sua tampa, ok? Vamos a reportagem. Há quem diga que o presidenciável Lula encontrou a pessoa certa para se casar de novo. A socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, acumula dívidas que ultrapassam 220 mil reais à Caixa Econômica, ao Fisco e ao Condomínio. E de acordo com as últimas informações divulgadas a respeito do caso pela revista Veja, não conseguem encontrá-la para sequer entregar uma notificação. Então, essa é a primeira característica, tá? Eles dizem que os opostos se atraem, mas parece que os semelhantes também, ok? Vamos continuar lendo aqui. O casamento do presidenciável Lula com Janja acontece na próxima quarta-feira, 18, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo. A sofisticação vai desde a escolha do espaço, que será o grupo Bizute, para 200 convidados, e é claro, o que não podem faltar, os artistas, advogados, políticos, enfim, a classe predominantemente esquerdista. As extravagâncias financeiras se estendem também para os gastos com bebidas, que têm uma despesa estimada em 100 mil reais. Na parte gastronômica, vão ser pelo menos 11 ilhas de buffet, com variadas opções, desde comida árabe até massas, passando por carnes e uma grande diversidade de aperitivos ao longo de 9 horas de festa. Pelo visto, muitas coisas o casal tem em comum. Gostando do luxo, acumulam dívidas e estão envolvidos em vários escândalos. Além da dívida de mais de 220 mil de Janja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional inscreveu o nome dela na dívida ativa da União, com débitos que somam 111 mil reais. Estas dívidas estão associadas ao imposto de renda. Então, ela também é, ao que parece, uma sonegadora de imposto de renda. Pode parecer clichê, mas eles se combinam. E aí, a reportagem explica a razão, né? Lula também está com o nome inscrito na dívida ativa da União, com débitos que somam 1,3 milhão de reais. O Instituto Lula deve mais de 18 milhões de reais. Lula também responde a dois processos na Justiça, movido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E vale lembrar que, quanto aos 11 casos de escândalos de corrupção contra Lula, que até se livrou de alguns processos, mas só teve três absorvições. Então é isso, pessoal. Eles, de fato, se parecem, são bastante parecidos. Tem práticas semelhantes, inclusive. Como falei, é o pinico. É esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para você ser notificado.